Muita gente não lembra, Kennedy, mas o concurso público surgiu no Brasil em 88. Licitação de obra pública é uma coisa que veio no Brasil com 88. Conselho de 88, durante o período militar não tinha licitação. Queria contratar para fazer uma grande obra, contratava um amigo, contratava um parceiro. Não tinha Tribunal de Contas, não tinha Ministério Público Federal, não tinha CGU. Todos esses órgãos de controle, inclusive que existem hoje, a grande maioria, foram criados pelo Lula. Fortalecidos pelo Lula, ganharam independência com o Lula.